João 8 Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus, Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, lhe objetaram os fariseus, Tu dás testemunho de ti mesmo, logo, teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, eles lhe perguntaram, Onde está teu Pai? Respondeu Jesus, Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecêsseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita lhes falou, dizendo, Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus, Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro. De modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram o que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus. Quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes da minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizis tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus. Em verdade, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus, Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando Ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, e lhe disseram, Porventura, não temos razão em dizer que és samaritano, e tens demônio? Replicou Jesus, Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade, vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, Se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tem desconhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, Ainda não tem cinquenta anos? E viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E aí E aí E aí E aí E aí